Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o comportamento das calopsitas fêmeas. Se você tem uma calopsita aí e ela faz isso aqui, é porque essa calopsita é uma fêmea, tá? O porquê que ela faz isso aí? Ela está pedindo para o machinho que está ali em cima cruzar com ela, né? Seria um pedido aí de acasalamento. Aí eu vejo em grupo, vou até me perguntar no WhatsApp o porquê que a calopsita está estranha. A fêmea levanta a bundinha, tá vendo? E começa a fazer esse barulhinho estranho. No caso do macho, o macho pega o rabinho dele e fica esfregando nas coisas. Enquanto a fêmea levanta o rabinho aí, o macho fica esfregando o rabinho nas coisas. Aí esse seria assim um ponto para poder estar diferenciando a fêmea do macho. Não seria um comportamento estranho, tá? É um comportamento normal da ave. Às vezes a pessoa me pergunta se a calopsita está doente, se ela está com dor nas costas. Vocês não precisam ficar preocupados. Tem calopsita que não tem companheiro no caso dele, hein? E com o próprio dono, quando o dono está fazendo o carinho, ela tem essa reação, esse comportamento. Mas vocês não precisam se preocupar. Sua ave está bem, tá bom? Ela só está querendo cruzar. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e até a próxima! E aí